Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês o primeiro vídeo de LFS, isso mesmo galera, tô trazendo pra vocês uma ilustre presença aqui, nosso amigo Getaway, fechei parceria pesadão, manda um salve pra galera aí Geta. Salve galera, aqui é o Getaway, tamo junto moleque. É isso aí mano, hoje aqui a gente vai pilotar pela primeira vez o cangô do Cossiello, como é que é isso Geta? Como é que é a produção? Pois é né mano, a gente tá com a cangôzinha do Júlio Cossiello aqui, motorzinho 1.0, 59 cavalos, e mano, por enquanto ela tá aspiradinha né, mas depois nós vamos meter um turbão nela, vamos rebaixar, botar uns rodão aqui que vocês vão ver, vão ficar loucos demais. É isso aí Geta, eu vou tentar acompanhar né mano, porque querendo ou não, é a primeira vez aí que dou um rolê assim mais sério né, com o Geta, e se eu não conseguir acompanhar você me espera, demorou Geta? Mas relaxa mano, o carro é 1.0, vai ser facinho. Ah, suave então. Dá pra não tombar né, porque esse aqui é triste moleque. É triste mano, então bora pro rolê? Vambora, vamos dar partida nas naves aí né. Demorou mano. Então vamos lá, como é que é? Eu que vou guiar ou tu vai guiar? A gente faz um revezamento aí né. Deixa eu colocar aqui a câmera, galera se eu deixar morrer vocês não assustam não viu. Ah, e lembrando galera que ele tá gravando lá na câmera dele, então passou, terminou de ver aqui mano, dá uma passada lá, vê o vídeo dele, dá um like lá e se inscreve no canal do cara mano, que o canal do cara é top demais mano, vocês vão lá, vocês não vão se arrepender não véi. Pode ir lá que é fechado mano, e se estiver vendo lá também passa aqui e vê pela minha visão, é nóis? Com certeza mano, ele falou tão bonito que eu até me emocionei e deixei o carro morrer, você viu? Ah, tá bom então. Ó, ô mano, o cocielo não tem um somzão desse não Guetta. Ah, mas aqui nós, a gente tem que deixar no esquema né véi? Se caso ele quiser né mano, ele já vai ter uma base. É, uai. Ó, como é que ela tá Guetta? Ela tá 1.0 mesmo, sequinha, originalzinha. 1.0 originalzinha, originalzinha. Ó mano. Vamos dar um rolezinho com ela aqui, bem de boa. Vamos ali, vamos subir aqui, tá ligado? A gente dá uma volta ali e depois a gente vai lá na oficina do José e turbina ela, tá ligado? Demorou, demorou. Levar ela lá na oficina do José e botar logo o turbo de 3,5 kg. Botar 1,5 kg só nela, tá bom. Tá bom, demorou. Vamos dar uma puxada no 1.0 aí agora, bora? Bora, vambora, vambora. Vamos parar aqui ó, peraí, peraí, peraí. Vamos tirar um racha aqui, vamos parar aqui um do lado do outro e tirar um racha com ela original aqui. Só pra ver de qual é. Só pra ver o que que dá. Para aí, alinhadinho aí. Deixa eu ver. Tá alinhado aí. Tá alinhado. Aí assim, pra gente largar aqui no Live For The Speed, a gente faz da seguinte forma. Eu vou lançar três carinhas no chat aí ó. Quando a última sumir a gente vai, beleza? Demorou, vambora. Vambora, presta atenção lá. Olha isso, mano. Eu acho que eu passei muito, eu passei muito, demorei. Demorou um pouquinho pra sair, né? Ah, mano. Normal, o Guetta tem... Ah, mas é assim mesmo, né? Mano, eu tomassei por hora já, ó. Tomassei. Que isso, mano. Vamos dar uma puxada na bicha. Freia agora, agora freia. Ó, eita! Já batizou ela já? Já batizei, virou helicóptero, mano. Peraí. Prestaura ela aí, cadê tu? Tô chegando, tô chegando. Virou helicóptero aqui, vi. A bicha rodona aqui é modelo. Aí, tô atrás. Vambora. Nossa, isso é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Você vai sair de... Você vai sair de primeira assim cantando pneu. E a bicha... Tá doida, bicho. Essa segunda dela chega na preguiça. Parece que o motor tá com preguiça de acelerar. Vamos virar direito aqui. Vamos lá, mãe, aqui, pô. Não tem que frear antes, pô. Porque senão dá merda, velho. O jogo aqui é foda, velho. Demorou. Olha, eu só porque eu fiz um pouquinho mais rápido do carro, eu já fui quase lá na grama já. Quase lá na grama. E tem que lembrar que a gente tá de Cangu também, né? Não dá pra ficar achando que tá de carro de corrida aqui, né? Tá achando que tá de dojão, que pode entrar fazendo uns drifts. É, uai. Ó, mano, tá... A cozinha tá nervosa, moleque, ó. E tá da corzinha do coceiro, né, mano? Tá da cor igualzinha. A sua tá da cor igualzinha. Eu acho que a minha tá mais escura. Ó, eu entrando aqui nos drifts a 100 km por hora. Maria. Rodei não, vai. Ó, tô reduzindo. Agora é na marcha, tá? Passar no quebra-mola reta, aproveitar que ela ainda tá alta, né? Que ela tá alta. Já saiu engasgando já, moleque. Já saiu em segunda que ela... Já saiu engasgando todinha, velho. Só que ela é no chão, Guetta? Ó, vamo aí. Aí, eu vigerei essa, mano. Nós vamos chegar no quebra-mola e passar bem assim, de lado, assim, ó. Nossa, até o freio de mão dela é ruim, tá ligado? Até o freio tá com preguiça. Os freio de mão aqui, ó. Ó, demora. Trava, não. Trava, não? Muito ruim de travar. Eu tô com mania, mano, de colocar a mão dentro do volante achando que é meu carro, tá ligado? Passa aí, acelera aí, vai. Vamo dar uma acelerada nela. Logo ali na frente é a oficina do José, já. Vamo meter um turbão nela aí, ela vai ficar nervosa. É, meu filho, pra passar aqui, né? De hoje pra amanhã, tá? Ó, eu acho que eu fiz uns 140 agora. Pode frear agora, pode frear. Pelo H aí. E aí, deixei morrer, ó. Fazer o balãozinho aqui. Eu fico com medo de encostar o pé no freio aqui. Você bateu atrás. Mas esse balão tá do lado errado, não tá, não? É porque que é... Que é... O José, né, velho? O José que manda, né, mano? Tipo assim. É, ué. É, galera. O Guetta vai fazer a tunagem aqui. Vou esperar a tunagem dele pra mim fazer a... É muito fraca, velho. Eu não consigo subir aqui em cima direito, cara. Então é isso aí, galera. Vou meter um quilo e meio de pressão aqui nela e já volto aí, beleza? Então é isso aí, galera. Turbinar uma cangua aí com um quilo e meio de pressão. Ela ficou com 165 cavalos, velho. As duas aí estão igualzinhas. Botamos até a mesma roda aí. Rodou na aro 16. Mano, tá muito chave, velho. Rebaixamos ela também. Agora vamos pro rolê aí. Ver como é que ela ficou. Vamos embora. Com esses um quilo e meio de pressão aí, né? Deixa eu ligar a bicha aqui. Bora lá, liga aí, liga aí. Nossa, mano. Olha o ronco do trem como é que ficou, velho. Que isso. Botouzinho 1.0, olha só o ouro. Já vamos tirar um racho aqui, ó. Já deu. Será que essa aqui vai aguentar? Sai de segunda, hein? Acho que ele vai ter que sair de primeira com essa aqui, hein? Eu tava pensando nisso também. Alinhar ela aqui. Mandei as carinhas lá. Eu vou tentar de segunda, vai. Vamos lá, encher a turbina aqui. Eu vou de primeira. Demorou pra sair o vulgo. Saiu de segunda, ó. Saiu. Nossa, eu fiquei pra trás. Vem pra caralho. Saiu. Olha a velocidade, moleque. 160. Ela tá chegando demais. Eu também. Mano, quem sou eu pra comparar o Getaway, mano? Piloto de Fug. Olha a freia, né, doido? Porque senão... Oh, certinho, certinho. Não, eu fiquei na placa. Certinho na placa. Ai, ai. Vai, galera, vai deixando o like no vídeo aí, né, mano? Porque, pô, nós tô ouvindo a mancangu, velho. É, mano. E ficou igualzinha do cocielo, mano. Agora, se o cocielo quiser colocar, né, mano, também a cangu. A cangu dele com um quilo e meio de pressão também. Dá nada, não. Agora ele já sabe como é que ela fica, ó. Agora tem que passar de lado, né? Ah, é, né? Pois é, eu passei aqui com a cangui daqui, velho. Eu achei que ela tava alta aí. Vou pegar direitinho aqui, ó. Passar como de lado aqui, ó. Nossa, que indecência, mano. Ah, mano, a canguzinha ficou bonita, velho. Puxa avontes. Ó, os alto-falantes delas olhando assim pra mim, assim. Cheio dos... Cheio dos Hungria, dos hip-hop. Coloca ela na câmera de fora aqui pra galera ver também. É, ó, hein. Ó, mano, ficou doideira demais, mano. Aqui que é chave, velho. Essa reta aqui você deve conhecer, cara. Conhece? Demais, dá conta? Você tá doido? Vamos pisar tudo aqui, então? Vambora, vambora. Vambora, então. Acelera. Dá aquela pisada monstra. Agora vamos fazer o ponteiro da cangu virar, moleque. Vambora. Vamos cuidar com a curva aí. A primeira curva aí é... Se bem que ela não tá tão rápida, assim, pra poder preocupar muito, não. Eu acho que foi aqui que o goleta do DG capotou. Eita! Ó, deu certo, deu certo. Consegui arrumar. Tá cagando. O ponteiro já tá entrando lá embaixo, já. Eu boto a câmera de fora aqui pra ver a velocidade. Ó, mano, eu já colhei ele. Mais de 180, cara. Caraca, hein. A blusinha pegou 200. Mas quando chegar no final aí tem que frear, viu? Porque senão... Eu comi aqui um... Segurado aqui, aí. Passa aí, vai um pouco na frente aí. Piloto doido. Cachumbado. A bicha tá andando, moço. Ó. Ó, freia. Pegar a direita aí, ó. Direita. Até morreu, mano. O Nub online, viu, gente? O Nub online, jogando LFS. Mas Guetta vai treinar, né, Guetta? Vai treinar. Eu vou ficar afiado, mano. Vai. Segundo dia de G27, tá até bom, hein. Tá ótimo, hein. E um mês tá fazendo drift. Aí sim, demorou. Tá vendo, né, gente? Daqui um mês. Daqui um mês aí, vocês podem... Vocês podem confirmar. E eu tenho hora que eu esqueço de passar marcha. Tem que ver que coisa linda, mano. Eita. Bicho de maria. Tem que frear, pô. Que legal, mano. Que legal. Esse vídeo vai ficar top. É muito curto as marchas dela. Dá uma restaurada nela aí. As marchas dela é muito curta, cara. É estranho pra caralho. Ô, mano. Tá bonita, viu, véi. Fazer um cavalinho de pau aqui na curva? Vambora, vambora. É eu que esqueci qual que era. Eu fui pra apertar o botão e falei, qual que é mesmo? Vamos lá, ó. Segura, hein. Segura, hein. Segura, hein. Ó, vai passar, ó. Agora vamos entrar na fábrica aí, ó. Dando uns cavalos de pau. Demorou. Nossa. Opa. Foi demais. Eu queria parar mais, não, a cangô. Ué. A minha nem morrer, morreu e parou. Chega aí, cadê tu? Ó como é que ele veio, moleque. Pera aí, pera aí. Ó lá, mano. Tá morrendo sozinha. Eu tenho que levar no sinto do José que ele não botou esse tubo direito, não, mano. A sua ele arrumou direitinha. Eita, eu ia te mostrar o drift e você acelerou na hora. É, galera. Você que tá acostumado aí a passar 110, 120 de um caminhão na BR, isso aqui é totalmente diferente, irmão, tá? Isso aqui você cola o ponteiro a duzentão, né, Guetta? É, mano. E tem que dar drift ainda pra cima. Então vamos ali pro posto ali. Bora. A gasolina já deve tá acabando aqui já, né, mano? É 1.0, mas tá turbinhada. É, meu filho. Tá mexida, tá bagunçada. Pensando que não bebe. Ó, mano, você passa aqui nessa curva assim, mano, de boa. Ó, pra você ver. Você passa nessa... Bateu, hein? Ah, mano, tem jeito não, olha. Vambora. Depois que eu turbinei o trem, eu já bati o trem umas três vezes. Já vem cantando pneu, cara. Tacionar ela aqui, ó. Bicho doido é foda. Será que ela faz burnout, cara? Ué, é capaz. Manja de fazer burnout aí de tração dianteira? Tem que ver que o freio de mão dela não funciona. Deixa eu ver aqui. Ixi. Ó, mano, dá pra fazer. Não, não dá, não. O pneu tá muito grande. Não, anda. É, não dá certo, não. Acho que se fosse que as rodinhas original fazia, hein? Fazia. Mas então vamos estacionar aqui. Nossa, mano, ela ficou bonita demais. Opa. Agora deu. É, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo top aí. Eu não piloto muito bem igual o Guetta, tá ligado? Mas ele mostrou aqui pra nós aqui o que a gente pode fazer. Vai ter muito mais vídeos de LFS. A parceria tá fechada. Eu e o Guetta. Você que não conhece o canal do Guettaway, mano, eu vou estar deixando o link aí também na descrição. Ele faz vídeo de drift, mano. Faz vídeo de autos jogos, altas paradas muito doidas. Tudo relacionado a carro. Vai lá e deixa seu like, né, não, Guetta? É, nós estamos juntos. É nós, mano. Ah, e você, que não quer perder nenhum vídeo do Microsoft, não esqueça de marcar essa caixinha. Tamo junto! Tchau!